Antônio Carlos Cerezo, mais conhecido como Toninho Cerezo, nasceu em Belo Horizonte no dia 21 de abril de 1955. Iniciou sua carreira longe das bolas. Filho de atores, desde pequeno já se apresentava em companhia do pai, o palhaço Moldeza. Pelo menos aqui quase tudo me prende em giro um pouco com o biondo, 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 e agora eu estou diventando realmente biondo. A única que não fala de nada está de cana, porque não posso não falar. Mantendo riconosciuto. Evidente. Grazie. É o cara de vocês! Canta aí! Tô viajando na onda dessa menina que dá aulas de inglês, tô mapinho português, e vive rindo da minha ignorância, mas a minha tolerância vai fundir a sua culpa. Vou te bater no mar real, vou dizer desfoto, bater um papo no café, vai, 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 vai ver se fala por favor, da minha língua. Que já tem até uma íngua por causa do seu inglês Eu não sei falar, também não sei entender Sou, 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 sou suburbano, sou latino-americano Sei quem é fulano, mas não sei quem é chicano E o seu inglês fica pegando no meu pé Vou te bater uma real, vou te dizer que vou Bater um papo no café, é papo de chacaré Mas vê se fala, por favor, a minha língua Que já tem até uma íngua por causa do seu inglês Por que que essa garota tá querendo me dizer? Eu amo o braço, sou, vestido a sua Meu sou, sou é francês e não inglês Não, não, não! Você que acha que você vai fechar o capodano do seu inglês? É que você doia... Eu não sei se fã, não sei se fã Eu não sei se fã, não sei se fã, não sei se fã Eu ouvi o telefone sempre